Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Yudeliz e esse é o canal Arte Rani. Hoje eu trago pra vocês esse projeto dessa carteira aqui. Ficou bem legal, fiz com viés. Ela ficou com espaço perfeito pra todas as coisas que você gosta de carregar em uma bolsa. Olha só, aqui eu coloquei, ó, celular. Aqui ela tem bolso com zíper, ó. Aqui ela tem um outro bolsinho que dá pra você colocar suas notas. Espaço para cartão. E aqui ela ficou com dois bolsinhos extras que dá pra você colocar o pendrive aqui, ó, que legal. Né? Ah, e coloquei também, ó, um mosquetão aqui na argolinha D pra você pendurar a sua chave e qualquer outra coisa que você queira. Ficou hiper bacana essa carteira. Espero muito que você goste. Vamos ao passo a passo de hoje. Vou precisar para o corpo dessa carteira. Tecido externo, manta e fogo na medida de 25 cm por 22. Deixa eu até colocar aqui, ó, ó, medida. Aqui eu vou precisar quatro vezes para o bolsinho de zíper. Duas vezes pro forro, duas vezes pra parte da frente. Na medida de 13 cm por 23, ó. Para o outro bolsinho... Bolsinho dos cartões, eu vou precisar de um tecido na medida de 23 cm por 21. Ele tá assim, ó. Eu vou dobrar ao meio. Para o outro bolsinho, que vai ficar atrás do bolso dos cartões, eu vou precisar de um tecidinho na medida de 23 cm por 25. Vou dobrar ao meio e em uma das partes eu vou colocar uma entretela. Só pra não ficar no tecido. Vou precisar de um pedacinho de tecido na medida de 4,5 cm por 6 cm. Outro, pra fazer o acabamento do zíper, eu vou precisar de quatro vezes na medida de 5 cm por 3,5 cm. Vou precisar de dois zíper, um de 20 cm e o outro de 50 cm e um cursor. Nesses dois bolsinhos, pessoal, a gente vai pespontar aqui e vai pespontar aqui. Pra colocar a argolinha aqui, ó, eu vou fazer igual o viés. Dobro ao meio, levo as pontas para o centro, dobro novamente, costuro na pontinha daqui e na pontinha de cá. E coloco a argolinha aqui, fazendo uma costurinha só de segurança, bem na beiradinha. Para o zíper, eu vou fazer essa finalização na outra ponta lá. Eu vou medir daqui pra cá, no zíper, 20 cm. Pego o tecidinho aqui, vou colocar direito do tecido com o direito do zíper. Coloco o outro pedacinho com o direito pra cima. Coloco em cima. Faço uma costura de pezinho de máquina aqui. Depois, eu recorto o resto do zíper. E ele vai ficar dessa forma. Se você quiser pespontar aqui, depois que você costurar, também fica legal. Ó, pessoal. A argolinha D fica assim. O zíper, eu falei 20 cm, mas é melhor 19 cm. Que daí, fica com o ladinho aqui, a lateral, bem legal pra a máquina, o pezinho da máquina passar, sem passar em cima do zíper. Ok? Então, ele fica assim, dos dois lados. Aqui, ó, eu já pespontei a parte de cima, aqui na dobra do tecido. E do outro lado, também, na dobra do tecido. Aí, eu vou colocar um em cima do outro. Mas, antes disso, eu vou dobrar ao meio, achando aqui o centro. Depois, eu coloco um em cima do outro. E desse meio, aqui, ó, eu vou contar 5,5 cm. Tanto de um lado, como de outro. 5,5 cm pra cá, 5,5 cm pra lá. Vou fazer aqui, ó, unir os dois tracinhos. Tanto de um lado, como de outro. E vou passar uma costura aqui nesse risco, no meio e aqui. Depois, eu faço uma costura de segurança pra segurar os dois bolsinhos. Então, pessoal, fiz a costura aqui nas três linhas que eu tinha feito. Agora, aqui, ó, esse... Essa medida que eu passei pra vocês é um pouco maior do que eu quero que fique na carteirinha. Daí, depois, a gente recorta. Mas, ó, eu quero que o cartão fique exatamente assim. Não quero que ele fique até o final lá. Então, eu quero que ele fique aparecendo aqui um pedacinho dele. Então, eu contei daqui até aqui, 9,5 cm. Passei uma costura aqui. Pra que ele fique assim, ó. E não fique até o final lá. Ok? Então, o cartão já está certinho. Já passei a costurinha aqui, ó, de segurança. E fiz essa costurinha aqui pra que o meu cartão não vá até o final. Agora, no bolsinho, nós vamos fazer o seguinte. O meu tecido floral vai ser pro forro. E esse outro tecido que tem azul aqui, umas faixinhas azuis. Por isso que eu coloquei o zíper azul. Eu vou fazer pra fora, tá? A parte externa. E aqui, ó, eles são assim. Aqui, o que que eu fiz? Eu cortei ele aqui no meio. Cortei uma faixinha desse floral aqui de 4 cm e uni aqui, ó. Aí, ele ficou com um estilo diferente, tá? Mas é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui vai ser a parte de fora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dobrar aqui pra achar o centro. No zíper a mesma coisa, pra achar o centro. Aí, eu vou colocar o meu zíper direito do zíper com o direito do tecido. Ó, marquinha com marquinha. Faço uma costura de segurança. Depois, eu venho com o forro. Coloco em cima. E passo o pezinho de costurar zíper. Depois, eu desviro. Rebato a costura. E faço o outro processo, o outro lado do zíper. A mesma coisa. Mas eu mostro pra vocês. E olha só. Ele ficou assim, ó. Tá? Agora, eu pego o outro lado do tecidinho da parte externa. Coloco meio aqui, ó. Centro com centro. Passo novamente a costura de segurança. Venho com o forro aqui embaixo, ó. Direito do forro pra cá, ó. Direito com o outro forrinho. E passo a costurinha aqui com o pezinho de costurar zíper. Depois, sim. Eu gosto sempre de rebater as duas partes juntas. Depois que eu unir as duas partes do zíper, é que eu rebato a costura na frente. Pronto. Agora, sim. Já rebati aqui e aqui. Agora, esses excessos aqui, é muito fácil. A gente pega e recorta. Pronto. Ficou assim. O bolsinho do zíper está pronto. E o bolsinho dos cartões também está pronto. Vamos reservar. Vou pegar aqui, ó, o corpo da carteirinha. Ela vai ficar assim. Tá? Ó. Ela vai ficar assim. Eu vou arredondar essa parte aqui. Então, como que eu fiz esse arredondamento? Deixei uma parte aqui, um lado, pra mostrar pra vocês. Ó. Eu passei a costura em torno todo, né? Depois que eu fiz o quilte. Então, daqui pra dentro, eu deixei um centímetro e meio e arredondei aqui. Daí, fiz os outros lados a mesma coisa, arredondando todas as partes. Primeiro, eu só vou arredondar a parte do corpo da parte externa. O forro eu não vou arredondar ainda, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu vou recortar aqui. Vou achar o centro. Tá, ó. O centro dela. Já vou deixar marcadinho aqui. Aí, eu vou pegar o forro. O forro eu coloquei uma entretela também aqui. Que eu quero que ela fique um pouco mais estruturadinha. Vou achar o centro do forro. Achando o centro, eu vou colocar... Essa argolinha aqui, ó. Bem na marcação lá do centro. E vou fazer uma costura de segurança aqui. Depois, pra um lado, eu vou colocar o bolsinho dos cartões. E para o outro, eu vou colocar o bolsinho com o zíper. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Logo... Eu costurei aqui. Logo em seguida, eu coloco... Eu posiciono o bolso dos cartões. Do outro lado, eu faço a mesma coisinha. Logo em seguida, dessa argolinha, eu posiciono o bolsinho do zíper. Passo uma costura de segurança em torno todo. Ó, pessoal. Eu posicionei os dois bolsinhos aqui. Alfinetei. E agora, eu vou virar aqui, ó. E vou costurar a costura de segurança pela parte de trás. Que é onde eu posso enxergar melhor. Porque, tanto o bolsinho de zíper, como o bolsinho dos cartões... Eles estão com a medida um pouco maior. Tá bom? Então, por trás, eu passo toda a costura em torno todo, só de segurança. Fiz a costura de segurança em torno de toda a carteirinha. E já aproveitei e recortei o excesso do tecido dos bolsos que ficaram. Lembra que eu falei que deixei maior, né? Então, recortando. Não esquece de deixar a marcação do centro. Eu fiz um pique aqui, tirei o alfinete e fiz um pique. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Avesso com avesso. Pique com pique aqui, ó. Centro com centro. Centralizando bem as costuras. Aí, vou virar aqui, novamente. Aí, sim, é que eu vou costurar novamente aqui com o pezinho de máquina. Ou seja, com meio pezinho de máquina mesmo, só pra fazer a costurinha de segurança. E depois, é que eu vou recortar aqui as sobrinhas que ficaram nas pontas, tá? Porque o meu forro está ainda quadrado e a parte externa é redonda. Então, daí, eu corto, recorto os quatro pontinhas aqui. Vou pegar o zíper. Vou cortar ao meio. Uma tesoura velha, né? Então, vou deixar uma parte do zíper pra cá e a outra eu vou colocar aqui, ó. Vamos começar dessa parte onde não tem argolinha. Ou seja, deixa eu ver aqui. Quero que feche assim. Não. Eu vou começar daqui da argolinha, ó. Então, eu vou colocar o zíper, a cremalheira do zíper pra baixo. Vou deixar ela aqui, ó. Vou fazer um arredondadinho aqui no zíper. Assim, dessa forma. Ó, vou colocar aqui clips, tá? E vou costurar bem na beiradinha do zíper, em torno de toda essa parte da carteira, ó. Venho por aqui tudo e centralizo aqui, ó. Tá? Paro aqui, nessa pontinha. Ah, não esquecendo, pessoal, que eu fiz uma costura aqui, ó. Isso aqui não é necessário, mas eu fiz uma costura bem aqui no centro, tá? Então, eu venho até aqui. Deixa eu colocar um outro clips. Ó. E venho até essa costura que eu fiz. E deixo a beiradinha do zíper pra cá. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Cremalheira do zíper pra baixo, o centro pra dentro da carteira. Faço aqui também um arredondadinho no zíper, ó. Dá pra fazer até uma pencezinha no zíper, ó. Tá? E daí, eu venho costurando da mesma forma que eu costurei o outro lado. Até chegando aqui, ó, no centro e deixando ele pra baixo. Tá, jóia? Ó, pessoal, eu clipei todinho aqui pra me facilitar que eu coloquei um alfinete pra segurar esse restante do zíper. Então, ó, ele ficou assim. Tomara que dê pra vocês verem aqui, ó. E aqui na sobrinha que ficou. Eu costuro até a costura que eu fiz do centro aqui. Tá bom? Espero que dê pra vocês verem. É difícil pra eu mostrar na máquina pra vocês. Mas, é só clipar e costurar agora na beiradinha do zíper. Costurado em torno todo. Olha como é que ele ficou aqui na pontinha. E aqui também. Agora, eu vou fechar ela aqui. Como eu venho daqui pra cá, daqui pra cima. Então, eu vou começar o meu viés aqui nessa ponta de baixo. Tá? Então, eu vou dobrar aqui o viés, a pontinha. Eu vou abrir aqui. Você faz da forma que você achar que fica mais fácil pra você. Eu vou abrir. Vou colocar o viés aqui. E vou costurar aqui nessa dobrinha do viés em torno de toda a carteirinha. Finalizando aqui na volta. Ó, costurei a toda a volta o viés. Agora, eu viro. Corto essa pontinha aqui que sobrou. Viro. E vou rebater pela parte da frente da carteirinha. Sempre colocando o dentinho do zíper pra baixo. Tá? Ó. E rebatendo a costura pelo lado direito. Eu rebati toda a costura pelo lado de fora. Né? Do viés. Agora, é a hora mais complicadinha. Um pouquinho. Que é a hora de colocar o cursor. Mas, que a carteirinha esteja com o zíper perfeito aqui, ó. Às vezes, ela fica assim. Às vezes, ela fica assim. Então, tem que ir colocando, tirando, colocando, tirando. Até ela ficar parelha aqui direitinha. Depois que você colocar o cursor, que der tudo certinho, você vê aqui a distância que você quer. Se você quer deixar grande ou quer deixar menor, corta. Pega um tecidinho aqui de seis. Deixa eu ver aqui. É seis por quatro. Aí, coloca aqui em cima. Passa a costura. Deixa eu pegar um alfinete aqui pra... Só pra te mostrar como é que eu faço. Passo uma costura aqui, ó. Viro. Ó. Viro. Coloco as laterais aqui. Dobro o final do tecido até o final do zíper. Depois, eu viro novamente e rebato a costura. E a finalização do zíper fica dessa forma. Tá, jóia? Então, eu vou lá me lascar aqui pra colocar o cursor. Pra que a carteirinha fique perfeita no fechamento. E volto a mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, pessoal. Coloquei o cursor. Não foi tão difícil, não. Foi mais ou menos. Umas cinco vezes que eu tentei, eu consegui. Agora, eu vou colocar o cursor pra cá, ó. Pra dentro da bolsinha. Ó. Da carteirinha. E daí, vou puxando o cursor aqui, ajeitando direitinho. E, ó. Tá bom? Fica assim, dessa forma. Tá bem bonitinha a carteira, ó. Com o cursor combinando aqui com a estampa da carteirinha. Uma florzinha. Tá, jóia? Eu vou terminar lá direitinho. E já volto a mostrar pra vocês totalmente terminada. Prontinha. Finalizei. E ela ficou com um espaço bem legal aqui, pessoal. Ó. Aqui, ó. Eu diminuí o comprimento que ficou do zíper. Fiz o acabamento. Ela ficou, ó. Pra colocar o cartão aqui. Aqui nos bolsinhos, ó. Ela ficou com um bolsinho vago aqui. E outro aqui. Dá pra você colocar o pendrive aqui também. Ó. Que legal. Aqui tem mais um bolsinho. Que dá pra você colocar as suas notas. Aqui, eu coloquei um mosquetão. Que dá pra você pendurar a tua chave. Aqui tem o outro bolso também. Que dá pra você colocar aqui, ó. O celular. E aqui, o bolsinho de zíper. Que dá pra você colocar moeda ou qualquer outra coisa. Ficou bem jóia essa carteira, rapaz. Muito bonitinha, meninas. Meninos. Olha que legal. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar. Se inscrever em nosso canal. E te encontro no próximo vídeo. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto